Um a cada quatro brasileiros não consegue quitar todas as dívidas no fim do mês. O dado é de um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Além disso, a pesquisa mostra que 69% dos brasileiros não conseguem poupar dinheiro. Os que conseguem economizar chegam a 29%. Entre as pessoas que não conseguem guardar dinheiro no fim do mês, 44% afirmaram que quase sempre ficam apertados, pagam as contas, mas não sobra nada. A pesquisa divulgada nesta segunda-feira 8 mostra ainda que com o orçamento apertado, mais da metade dos entrevistados reduziram as despesas com lazer, deixaram de comprar roupas ou desistiram de viajar. Contudo, pouco mais da metade dos entrevistados pela Confederação, 56%, acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou muito melhor. Dentro deste percentual, 31% dos que acreditam que a situação econômica pessoal estará muito melhor no final do ano ganham mais de 5 salários mínimos, enquanto 19% ganham até um salário mínimo. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, afirma que a pandemia de Covid-19 e uma série de outros desafios, como a guerra na Ucrânia, comprometeram a recuperação da economia e a retomada do crescimento no Brasil. A aceleração da inflação levou a um novo ciclo de aumento de juros, o que desestimulou o consumo e os investimentos. Ele ainda afirma que estamos diante de um cenário de recuperação do mercado de trabalho, com redução do desemprego e aumento do rendimento da população, o que nos dá uma perspectiva de superação, ainda que gradual, dessa série de dificuldades que as famílias estão enfrentando. Legenda Adriana Zanotto